Pabllo, se você, sabendo que venceu, tava no palco do Coachella, que conselho você daria hoje, a Pabllo de hoje, a Pabllo de 10 anos atrás? 10 anos atrás eu tinha quantos? Ai, é... Tô com 29. 19? 19? Uhum. 19, eu tava fazendo o quê, gente? Você quer colocar, então, 20 anos atrás? Não, pera aí, você tinha 9. Nossa, pô, você tinha... Você tinha 9. Eu tinha quantos? 9. 10 anos atrás? 10, você tinha 19. 10, você tinha 19, 20, você tinha... Você já quebra a cabeça, tá muito confuso. Você já tinha feito Open Bar? 19? Que época você tava preparada pra lançar Open Bar? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Não lembro. 3, 17. Mas acho que não, que 13, menina, tá doida? 17, eu tava escovando o cabelo lá em Dayatuba ainda. 19? É por aí, que eu já tava na faculdade. Então, 10 anos atrás. É, tá. Tá, voltando. Eu falaria... Conselho, assim, ó. Pera aí, que eu tenho que saber o que eu tava fazendo, pra eu lembrar o que eu tava fazendo pra poder dar um conselho pra época. Você tava preparando pra gravar vlog do YouTube. Não. Não. Open Bar, eu acho. Não, sim, mas não era... Eu ia falar... Era Open Bar. Eu ia falar assim, gata, vem aqui. Sim, você vai chegar igual um anjo. Tá bom. Eu quero performance. Aí ela já ia ficar passando... Tu vai ser eu, tá? Chegou. Fica assustado, porque tu tá se vendo muito bela. Quem é você? Eu sou você. Ah, impossível, meu amor. Sim, sim, sim. Eu sou você, Pablo. E venho dos céus pra te dar um conselho. Não usa essa sombra preta. Tá feio no vídeo. Daqui a 10 anos tu vai se achar uma horrorosa, barangona. Mas você vai fazer cirurgias modificadoras que você vai ficar linda. Agora eu tenho que subir porque Deus está me esperando. Tá, mas eu tenho que tomar dúvida. Ei, ei, eu! Eu vou ser famosa? Vou lançar um convite? Muito, muito. Você não faz ideia. Mas agora eu não posso contar mais nada. Continue. Continue. Que ótimo. Bicha! O filme, mãe, o filme. O conselho que ela deu. Arruma a sobrancelha. Eu odeio minha maquiagem de open bar até hoje. Velho. É porque era uma maquiagem da época, daquela época. Sim, é. De uma pós-drag rain. Mas sério. E funcionava naquela época. Porque era... É porque naquela época, as gatas faziam maquiagem de acordo com as gatas da época que estavam em drag race sem vigência. Naquela época, se eu não me engano, era a temporada da Pearl. Aí todo mundo queria fazer aquele concavuzão preto. Tipo, bicha, não funciona na piscina, né? Sol. Só que na minha cabeça eu não pensei na hora. Open bar. Né? Maquiagem preta. A lace. Amiga. A lace, eu tenho que agradecer que me deram aquela lace, tá? Querida, não vou reclamar da peruca. Não, você tava... Amiga, assim, ó. Imagina. Pro primeiro job, ela conseguiu entregar. Ela entregou a proposta dela. E eu agradeço muito aos meus pais. Meu pai Leocádio, que sempre arrasou nas artes e arrasa comigo até hoje. Meu pai Yankee correu ali na casa das amigas. E eu sempre vejo essa gata que me emprestou a casa dela lá em cidade, na Uberlândia, às vezes. Ela fala assim, bicha, quem diria, né? E eu, bicha, quem diria, né? Aí ela falou assim, tu quer comprar aquele abacaxi que você usa? Eu falei, eu não, pode comprar esse abacaxi. Leiloa. Leiloa, mulher. Vem de burra. A casa dela subiu, amiga. Vem de a casa, mulher. Inflacionou. Eu ia começar a alugar a casa. Eu ia também. E colocar a foto da Pabllo no portão, assim, ó. E colocar um totem dela. Era isso que eu ia falar pra você. Baixão aqui, botar uma foto lá de Open Bar. Aí ninguém ia querer comprar. De Open Bar. Cara. Três vendas. Mas olha que bizarro. Esse clipe te abriu portas pro mundo. Porque foi um legado bizarro. É porque tem gente, artista, que não gosta de lembrar do passado. Eu adoro. É muito... Olha que foda. Oxe, é porque a gente tem que lembrar sempre do passado pra gente ver onde a gente tá. E é onde a gente quer chegar, né? Tipo, porra, anda... Parece que a gente conquistou muita coisa. A gente realmente conquistou muita coisa. Mas não é nem metade do que eu ainda quero. O que você quer? Ah, eu quero tudo. Grammy. Ai, mãe, eu quero tudo. Eu quero Grammy, eu quero... Emma já teve. Emma já teve. Você já pegou o prêmio físico? Já, eu tenho em casa. Tá, posta uma foto. Vou postar. Segurando nele. Os meus fãs sempre falam, tipo, posta as fotos dos seus prêmios, a vagabunda. A gente volta em tu pra porra e tu só fica guardado. Eu vou postar uma foto de todos os meus prêmios. Nem que for pra você prender na calcinha e você faz um agachamento. Amiga, encaixa. Essa é a sua cara. Encaixa. Ai, 10 quilinhos de amanilha. É babado. Eita, mona. Anilha? Anilha. Ah, sim, de malhar. Anilha de malhar. Não, bicha, hoje eu já malhei. Mulher nem me fala. Minha perna tá, assim, mó linga. Você malha todos os dias? Todos os dias. Não, mulher. Não dá. O que você faz pra manter o shape, a beauty, comida? Mãe. O que você come? Shape é que é shape de gostosa, entendeu? Tipo, tem dia que eu não faço nada. Tá, eu quero... Sou uma GoPro e estou sobrevoando a sua casa. Eu ia fazer... É! Mas eu ia ser um pássaro. É, eu ia falar. É, tá, estou sobrevoando a sua casa. Que GoPro esquisita. Não é? Só posso ser um drone. Estou sobrevoando a sua casa. Eu vou sair igual aquela senhora correndo com medo do drone. Tô lendo. O cara chega com medo, ela começa a pegar as filhas. Correndo pra dentro da casa. Vai. Pabllo acordou. O que que o Pabllo faz? Aí lava a boca, né? Porque rapariga com boca quente não dá. Inclusive, se você hoje, até agora, ainda não escovou o dente, vai escovar a mulher imunda, escova essa língua. Pelo amor de Deus. Estou vendo, Lucas? Não tem gente escovar. Eu nada, boa amiga. Agora, a gente tem uma técnica, não sei se você sabe, que antes de você escovar os dentes, você pega o raspador de língua. Raspador de língua? A primeira coisa que eu faço em jejum é raspar a língua. Ah, sim. Que muita gente não sabe disso. Não sabia. Sabe aquela saburra bocal? Sem respeito até a alma. Você arranca aquela churumela, que é aquilo que é o negócio. Tchau, tchau, tchau.